ZYR setecentos e quarenta e um noventa vírgula nove megahertz Rádio Grande Serra FM PR trezentos e dezesseis quilômetro vinte e um vírgula sete Vila Conceição Rádio Grande Serra FM a número um de Araripina. Grande Serra FM. De segunda a sexta cinco da manhã você acorda feliz com o despertador Grande Serra. Muito bom humor com sua participação em áudio pelo WhatsApp da Grande. Músicas, notícias, oração da manhã, belas reflexões no motivacional Grande Serra. Todas as manhãs é o galo cantando, o café derramando e você acordando com o despertador Grande Serra. Mais um programa da sua. Grande Serra FM. Grande Serra. É muito mais música. Rádio Grande Serra. Ouça Grande Serra FM no maior aplicativo de rádios do planeta. Estamos com você no site. Rádios ponto com ponto BR. Pesquise Grande Serra FM e fique conectado com a número um de Araripina. Baixe o aplicativo da Grande Serra FM e baixe o aplicativo rádios ponto com ponto BR conectados com você em qualquer lugar do mundo. Grande Serra FM. Clube da insônia. Clube da insônia. Slow motion no ritmo do amor. Slow motion. No ritmo do amor. Esse foi o Gustavo Mioto, despedida de casal. Quem participa no três quatro nove 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 um três meia vinte e dois zero três é o Edinaldo. Aninha, gosto demais do seu programa e é a segunda vez que participo. Adoraria ouvir o Zé Ramalho. Edinaldo, um beijo pra você e logo logo a gente toca Zé Ramalho aqui no Slow. A Sílvia também tá com a gente. Ela manda um beijo pro Eduardo, seu namorado. Um beijo pra Sílvia e um beijo para o Eduardo. Muito obrigada pela participação de vocês. E a Marilene também tá curtindo a gente hoje em casa de férias. Ô Marilene, que coisa boa. Aproveite o seu tempo livre, hein? Um beijo pra você. Música boa toca no Slow Drive com The Cars pra encerrar essa sequência e antes o talentoso Lulo Santos, tudo com você. Depois do intervalo. Essa todo mundo gosta. Leila. Eric Clapton, depois do intervalo comercial. Música Além do rádio, os blogs são um dos principais serviços online que influenciam uma compra. Isso garante que anunciar também nesse veículo é sucesso de uma marca ou produto. acesse e conheça o Blog da Grande, um veículo moderno, atualizado, com notícias locais, regionais, estaduais e nacionais, numa linguagem acessível. Conheça a nossa plataforma e saiba como sua marca pode fazer parte dela. Blog da Grande, mais um produto com a marca. Grande Serra FM. Se já era fácil ganhar no Cofre da Grande, agora ficou mais fácil ainda. Acompanhe a programação todo domingo e anote a sequência de sete senhas. Grave um vídeo com seu nome e endereço para o WhatsApp da Grande, oitenta e sete nove noventa e um quarenta e sete zero três quarenta e responda corretamente todas as senhas divulgadas no domingo. O resultado será divulgado no Domingão da Grande. Não esqueça, as senhas vão ao ar todo domingo. Cofre da Grande, uma promoção exclusiva da sua. Grande Serra. Grande Serra FM. A semana está só começando e muitas coisas boas vão com certeza acontecer. Precisamos sim enxergar o lado bom de cada situação. Às vezes a resposta que você precisa é o comportamento que a pessoa apresenta. Por isso, se atente aos sinais. Vamos agradecer cada situação e entender que tudo coopera para o nosso bem. Eric Clapton, na melhor programação romântica do seu rádio. Leila. A dupla João Gustavo e Murilo cancela esse cara. Antes, Haraway, I miss you. Quem participa no facebook.com barra programa no ritmo do amor é o Jonas e a Solange. A Carlinha. Estamos no carro ouvindo o slow. Um beijo pra vocês. Carlos Augusto também tá curtindo a gente? Ele gostaria de ouvir a Marisa Monte? Logo, logo a gente toca, Carlos. Um beijão. E o Kleber Campos também tá com a gente e ele manda um beijo para Maria Clara, a sua namorada há dois anos. Felicidades pra vocês. Hoje ele completa setenta e três anos. Parabéns ao nosso querido Zé Ramalho. Entre a serpente e a estrela. Encerramos e muito bem essa sequência com Will to Power, I'm Not In Love e antes Peninha, sonhos pra você uma linda noite e não desligue o seu rádio porque depois do intervalo tem a segunda hora do nosso slow. Peraí. Grande Serra FM. De segunda a sábado às oito da manhã você ouve Mix da Grande, prêmios, bom astral e muita música. Mix da Grande, você só ouve aqui. Grande Serra. Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Regional do Manzotti. Convido você e sua família estarem conosco aqui na rádio Grande Serra FM todos os dias pela manhã com oração da manhã e a tarde, oração da tarde. Divulgue, fale pros amigos, pras amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Evangelizar é preciso. Acesse o novo site da Grande Serra FM, grande serra ponto com ponto BR. Fique por dentro de notícias e promoções exclusivas que você só encontra acessando grande serra ponto com ponto BR. Mais interatividade pra você só aqui. Grande Serra FM. Mais música no seu rádio. grande serra FM. Slow motion. Recordando um momento de amor. Tradução. Slow motion. E na segunda hora do nosso slow tem o quadro a tradução da noite. Hoje juntos vamos ouvir um dos sucessos do Backstreet Boys. Show me the meaning of been in Lonely. Mostre-me o significado de ficar sozinho. Bom dia, ótima terça-feira, tudo bem? Por aqui, Vaquilo chegando para comandar o nosso despertador. Chama na grande. É o despertador grande serra FM para todo o Brasil, para todo mundo. Através da rede mundial de celulares. No seu rádio. Computadores, tem muita música legal pra tocar pra você, tem muito forró, já já. Nela. Grande serra FM. Grande bom dia. Calo cantando café, derramando cinco horas da manhã. Padre Reginaldo Manzotti, abençoando. Vem pra cá, o padre número um do Brasil. A número um de Araripina. Bom dia, padre. Grande serra FM. Oração da manhã, com o padre Reginaldo Manzotti. Bom dia, queridos filhos e filhas. Celebrai ao rei da glória, celebrai a natureza, o irmão sol, a irmã lua. Sabe por quê? Hoje é dia de São Francisco de Assis. Ele, que foi o que cantou o hino ao Criador. São Francisco de Assis, patrono da ecologia. E Santa Terezinha, mês das missões. Muita motivação pra rezar, né? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Criador de toda a natureza, do céu, da terra, dos oceanos, das flores, dos pássaros, dos animais e de todo o ser humano. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Bendizemos o teu nome. No despertar desta manhã, louvamos, Senhor. Senhor Deus, invocamos São Francisco. Patrono da ecologia. Amigo dos animais. Nós pedimos, fazeim-nos, Senhor, instrumentos da vossa paz. Eu repito. Reze comigo. E aconteça o que acontecer hoje. Que esta oração seja, de fato, uma atitude de vida. Senhor, fazeim-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Deus, ó mestre, fazeim que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Senhor, que é exemplo de São Francisco. Saibamos amar e lidar com a natureza. Percebendo que o planeta Terra é nossa grande casa. E que necessitamos da tua obra da criação para sobreviver. Dai-nos, Senhor, consciência ecológica. E dai-nos, Senhor, respeito com as coisas criadas no amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Oração da Manhã, com o padre Reginaldo Manzotti. Araripe, araripe, araripe da sorte, a sorte, a sorte do sertão. Ei, você já comprou? Domingo tem emoção e tem mudança de vida. Pra você ter uma ideia, o primeiro, o segundo e o terceiro prêmios. Cinco mil, seis mil e sete mil. O quarto prêmio é o Hyundai Automóvel HD20. É uma moto Honda NXR 160 Bross e mais vinte mil reais. Isso, o quarto prêmio. Um carro, uma moto e vinte mil reais. Pense numa emoção, numa alegria, numa mudança de vida. Você merece. Vamos, cumpre o seu agora. Escolhe agora aqui. Agora. E prepare-se pra comemorar. Oi! Bom dia! Por aqui estou, hein? Chegando, Eldon! E aí, meu povo! Uma excelente terça-feira pra todo mundo. Mais um campeão de audiência. Com a marca número um. Dia quatro de outubro. Vem comigo até seis horas da manhã, meu galo cantado. Olha o café derramando aí, ó. Olha o corpo, o corpo com ela. Grande Serra FM. Começando! É hora de acordar. Vamos acordar, meu povo! É hora de acordar. Comece seu dia com mais alegria. Interatividade. Aqui vem! Está no ar. Começando! Está no ar. Despertador Grande Serra. Despertador Grande Serra. Olha, pode mandar seu áudio pra cá também, para o nosso WhatsApp. Oitenta e sete nove nove um quatro sete. Zero três quarenta. É Grande Serra quarenta anos. A número um de Araripina. Sua rádio preferida. O dia todo, todo dia. Com dezenove graus de temperatura. Eu vou chegando já na manhã de terça-feira. Hoje, passando também pelo calendário Brasil. É comemorado hoje o dia da natureza. Viva a natureza! Hoje é comemorado o dia de São Francisco de Assis. Como já disse aqui o padre Reginaldo Manzotti. Dia do Barman. Parabéns aí para todos os barman. É você que vende aí o seu drink. Hoje é o dia do barman. Hoje é comemorado o dia do cachorro. É o dia do au-au. Dia do médico do trabalho. E hoje também é o dia dos animais. Muito bem, parabéns aí para todas essas comemorações. Para o dia quatro de outubro. Bora começar já diretamente. Com o ouvinte através do WhatsApp. Quem está no aparelho? Bom dia! Bom dia, Ivac. Aqui é a Silvia. Oi, Ivac. Passou uma zagueira de férias dos barros. Qualquer uma daquelas... Bora, Silvio! Aparecei para você. Mas oi! Para o lagartão que está aqui batendo placa. Bora, lagarta! E para o neguinho que está aí, cara. Beleza! Para o número de garari. Você está em primeiríssimo lugar. Valeu, Silvio! Bom dia! Uma excelente terça-feira para você e para todos os plaqueiros aí. Bora, Biega! Chama! Bom dia, Ivan! Ivan, passa aí nada de cajulinho dos momentos. Vai para o Evandro, é o Leandro. Vai para a galera do Jatobá. Vai para o Milano Moraes. Oi, Ivan! Dei uma bufa aí na cara de Delado Moraes. Está na grana. Está na medalha de pina. Uma bufa na cara de quem? Na cara de Dé! Ô, Dé! Olha o que é que Biega está mandando aí para você. Biega está mandando aí uma bufa na cara de Dé. Ei, tira a Juquinha. Tira a Juquinha aí. Tira a Juquinha. Não pode colocar a risada de Juquinha, não. Porque Juquinha já está um adulto já e ele já está aposentado já, né? Manda aí uma bufa na cara de Dé do Moraes. Foi Biega que pediu, viu? Lá vai! Isso não é para colocar efeito, não. Não é para colocar esses efeitos, não. Pai! Ivan, não coloca esses efeitos, não. Eu mando aí na cara! Na cara! Tá estridente, tá? Tá estridente e é na cara! Ai, 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 ai. Para cuidar! O programa tem que ser fuleiragem, fuleiragem só presta muita. Bom dia, Verônica, bom dia. Bom dia aqui, Verônica, toca aí colo de menina, eu te amo de verdade. Você me ama de verdade? Pode ser para a Sueli, para a Rosa, para a Isa, para o Roberto e para você e todos que estão ouvindo. Estou na grana, estou na número 1 de Arifino. Cuida! Deixa comigo, Bibisão Miranda, meu amigo, você está falando muito baixo. A sua voz está muito baixa. Bom dia! Bom dia! Quase que não dá para entender a voz dele. Certo! Está certo! Papão, você está certo de sua voz está saindo muito baixa. Coloque a voz mais alta para a gente poder entender, Bibisão Miranda. Mamãe, quem está no aparelho, vem para cá. Bom dia! Bom dia, Guaquinho. O que está falando é o Elton, o Sítio Lagoinha. Guaquinho, bota aí, para nós de Amazã. Carona de candado. Só para curtir mesmo. Valeu, Guaão. Está na grana, está no número 1. Valeu, meu gigante. Boa terça-feira. Bora cuidar, bora cuidar que o sol já está raiando. O sol já está nascendo nas quebradas do meu sertão. E você que está tomando seu cafezinho. Bom dia, galera. Me acordei agora. Já tomei meu café e você já tomou seu cafezinho. Neirinha da Vila, Três Vaqueiros. Já tem um cafezinho feito por aí. Bom dia! Bom dia, Guaão. Jogaram bonito. Primeira carona de candidato. Vem aí o segundo turno. O que toca no seu celular, toca aqui. Despertador, grande serra. Dando uma carona para o candidato. Vai, Amazã! Começar o Despertador. Escuta a zoada da mutuca. Amazã! Amazã! Amazã!